Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira, após passar mal em sua casa, em Calabasas, no estado da Califórnia, e ser levada para um hospital. Cantora e compositora, ela tinha 54 anos. É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou, disse sua mãe, Priscila Presley, em um comunicado. Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci, escreveu. No início do dia, Priscila Presley disse que sua filha estava recebendo atendimento médico, mas não compartilhou mais informações. Segundo o departamento do xerife do condado de Los Angeles, houve, durante, o dia, o atendimento a uma ligação sobre uma mulher em Calabasas, Califórnia, que não estava respirando, mas não especificou a condição da pessoa. Após a chegada dos policiais, os paramédicos estavam reavaliando o estado do paciente, disseram as autoridades. Eles determinaram que a paciente tinha sinais de vida e imediatamente a transportaram para um hospital local para mais cuidados médicos. Filha de um dos artistas mais célebres da história, Lisa Marie seguiu a carreira do pai. Ela lançou três álbuns. Nessa terça-feira, Lisa celebrou a memória de Elvis, durante a premiação do Globo de Ouro, dizendo que Austin Butler, que ganhou o prêmio de melhor atuação em drama por seu papel na cinebiografia de Bais Lurman, Elvis, havia capturado perfeitamente a essência de seu pai. Fiquei impressionada, de verdade, disse ela, que tinha nove anos quando seu pai morreu, em 1977. Na verdade, precisei de uns cinco dias para processar tudo, porque era muito preciso e autêntico. De 1994 a 1996, ela foi casada com o rei do pop Michael Jackson. Em 2002, Lisa casou-se com o ator Nicolas Cage, mas o casal se separou em um período de quatro meses no mesmo ano. Antes de Jackson, ela se casara com o músico Danny Keoghe, em 1998. Eles se separaram após seis anos, mas tiveram dois filhos juntos, a atriz Hayley Keoghe e Benjamin Keoghe, que se suicidou aos 27 anos, em 2020. Nos últimos anos, ela foi casada com o Michael Lockwood, com quem teve filhas gêmeas, Finley Lockwood e Harper Lockwood. Eles se divorciaram em 2021. Em um ensaio para People Magazine, em 2022, Lisa Marie disse que sua vida foi marcada pela morte. Tristeza e perda desde a infância, destacando que a morte do filho foi um golpe devastador para ela e suas três filhas. O luto não parou desaparece em nenhum sentido, um ano ou anos após a perda, disse ela. O luto é algo que você terá que carregar com você pelo resto de sua vida, apesar do que certas pessoas ou nossa cultura querem que acreditemos, declarou na época.